Eu queria aqui o deputado Pedro Longo, líder do governo, o deputado Genilso, que participou da discussão quanto da alagação do município de Jordão. Houve ali uma subida enorme e rápida das águas, 80% da cidade ficou submersa. Houve um prejuízo extraordinário naquela cidade, é acostumada com as águas, o município de Jordão é coberto por dois rios, Paralacá e Rio de Janeiro, acostumado com as águas, mas foi um ponto fora da curva, subiu muito rápido e houve um prejuízo muito grande, o comércio foi diretamente atingido, etc. E é impressionante que quando, na crista do acontecimento, todo mundo fica solidário. Inclusive, aqui nesta casa, nós fizemos uma discussão e parlamentares que assim o quiseram, fizeram até a mudança da destinação das suas emendas. Eu fiz referência, deputado Pedro, ao seu nome porque você nem se ajudou na mediação desse diálogo, eu fui um dos que fiz uma mudança de destinação de emendas minhas para que pudesse ajudar de alguma forma os ribeirinhos atingidos pela alagação com cestas básicas. E essa semana passada começou as entregas e eu pensei que estaria tarde. Estávamos atrasados nesse tipo de ajuda. Eu destinei 60 mil reais para fazer uma cesta, digamos assim, de boa qualidade com pagamento do transporte, porque para atender ribeirinhos do Alto Tarauacá, do Baixo Tarauacá e também do Rio Jordão. Então, 285 cestas básicas começou a entrega. E aí, deputado Genilson, as cestas básicas da Defesa Civil Nacional ainda não chegaram. Um minuto a concluir. Nesse um minuto só para... Da Defesa Civil Nacional, foi distribuída algumas cestas básicas em algumas aldeias pela Prefeitura, que eram cestas já que existiam aqui no Governo do Estado anteriormente. Mas diante de toda aquela movimentação, de toda a mobilização do Estado de calamidade pública decretado pelo Governo até hoje, não chegaram as cestas básicas para os moradores.